Vou passar uma sombra com glitter Eu também quero um pouquinho pra passar aqui Tá bom, pega Achei uma bola É bom pra jogar Achei uma pulseira É bom pra enfeitar Achei um pincel É bom pra pintar Achei um guarda-chuva É bom pra se proteger da chuva Achei uma lupa É bom pra ver de perto Achei um batom É bom pra passar na boca Olha a cobra Olha a aranha Olha o jacaré É bom pra passar na boca E aí Tchau.